O-ô-ô O-ô-ô-ô Vem correndo meu braço e me beija Vem correndo meu braço e me beija Vem ver Vem provar do meu encanto Vem dizer que eu não fui santo, neném Vem, bonda do mar me levou Me levou, mas hoje estou aqui Vem, bonda do mar me levou E eu resisti Vem correndo meu braço e me beija Vem me dar Vem me dar todo o chamego Vem correndo meu braço e me beija Vem ver Vem ver Dia 20 de novembro Se todo dia é dia santo, neném Vem, bonda do mar me levou Me levou, bonda do mar me levou E eu resisti Vem, bonda do mar me levou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem correndo meu braço e me beija Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém